Música Sou mensageiro de amor e paz Levo a mensagem de meu Jesus Vivo cantando e ensinando Sou mensageiro de amor e paz Faço um apelo a todo irmão Ser mensageiro de bom cristão Vivo cantando e ensinando A todo mundo a mensagem de meu Jesus Música Quero dizer ao mundo inteiro Que Jesus Cristo é meu irmão Pois de Jesus sou mensageiro Só Jesus Cristo é a minha salvação Música Música A CIDADE NO BRASIL Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos Se não tiver amor, serei como o sino que retires Ainda que eu tenha, dom de profetizar e conheça mistérios Se não tiver o amor, de nada adianta De nada aproveita e nada serve O amor é paciente, é domínio, não arde em ciúmes Não se fama, nem se abardece Não se conduz incongruentemente Não procura seus interesses Não se exaspera, nunca sente do mal Não se alegra com a injustiça Mas regocija-se com a verdade Tudo sofre, tudo crê Tudo suporta, tudo espera O amor jamais acaba A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu levando as minhas mãos Responde agora Minha fraca petição Estou clamando É triste a minha petição Os momentos são cruéis Eu preciso ir ao céu E suplico o seu perdão A CIDADE NO BRASIL Os meus dias O Senhor sabe 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 E eu não quero Apregoar Se eu não me envo Nesta jornada Vem segurar Em minhas mãos Os momentos são cruéis Eu preciso ir ao céu E suplico o seu perdão Meu coração Está aflito e abatido Eu já não sei Com o seu perdão Com o meu em reclamar Somente espero O Senhor Na divina proteção Pois pra todos tem perdão Nos momentos de aflição Onde a alma consolar Eu já não sei Eu já não sei Eu já não sei Estava sojado Eu já não sei 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 Com suas trombetas Tocando Para a vinda do Salvador em duas cametas da cama, na vida do Salvador. Ao contemplar seus cabelos, de brancos estão, ao contemplar essas rugas, em que o rosto se formaram. E ouvir sua voz, que já enfraqueceu, lembro da grande missão de ser mãe na terra, meu Deus te deu ser mãe. É amar, perdoar, é chorar, é sofrer, no seu próprio lar. Muito obrigado te dou, por esta escalada de amor. Mãe me ensinou a amar, meu Cristo Jesus, também me ensinou a importância, do sacrifício da cruz. Mamãe me chamava e dizia, da sua preocupação, pra ver-me na senda de Deus, e também a minha salvação. Foi o amor, de minha mãe, que me levou, ao amor de Jesus. Muito obrigado, eu dou, a você minha mãe, a ti meu Salvador. Muito obrigado, eu dou, por esta escalada de amor.